Saravá, Jogo de Damas, Saravá, esse é o Olhar Legal. O Olhar Legal é um quadro que a gente criou no Jogo de Damas há um tempo atrás e a gente acabou deixando de lado, mas a gente está retomando até porque os fatos da atualidade nos pedem um olhar legal, ou seja, de gente que entende de leis, de gente que entende do ambiente jurídico, que possa nos explicar e esclarecer melhor toda essa situação que a gente está vivenciando. Eu espero que vocês curtam bastante, a gente ainda não tem um cronograma, mas a gente espera trazer bastante esse quadro aqui em horário alternativo ao Saravá e ao Jogo de Damas. Tudo bom, pessoal? Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio de 2019, um dia depois do jogo Brasil e França, a seleção brasileira de futebol, dessa vez a feminina, infelizmente não conseguiu a vitória, mas eu, como amante do futebol, eu postei na minha página do Facebook que foi o melhor jogo Brasil-França de futebol que eu assisti nos últimos 40 anos. e aí o pessoal estava comentando, ah, Rubens, poxa, para com isso também e tal, está puxando muito aí para as meninas, quer dar uma de elegante e tal, e aí até outros comentários, né, porque segundo padrões de esquerda, eu sou machista, machista, direitista, capitalista, sei lá, homofóbico, enfim, um monte de coisa. E, no caso, o elogio não corresponderia à realidade em relação à seleção feminina. Bom, deixa eu contar um segredo para vocês, acho que ninguém sabe disso. A seleção masculina de futebol, aquela com o elenco milionário, salários assim de 500 mil dólares, 500 mil euros, perdeu de 7 a 1 em casa, no Brasil, em 2014. Nesse panorama, gente, sério, as meninas foram mal lá na França, jogando na casa aniversária, perder de 2 a 1 com prorrogação, sem investimento de espécie alguma. Eu acho que eu não fui tão indulgente assim com as meninas, não. Se você analisar, colocar o espigo nos rios, seleção feminina de futebol brasileiro está de parabéns. Sem demagogia, sem querer parecer feminista, sei lá, ou qualquer coisa assim, porque realmente eu não sou. Você sabe que eu fiz até aquele comentário sobre aquela questão da modelo com a Neymar, com o Neymar, né? E eu expliquei que o tipo penal 213, do código penal 213, o artigo 213, né? Que é o estupro, não tinha como ser aplicado no caso, em tese, né? E eu expliquei lá os motivos. Então, o que já não era muito simpático da minha parte em relação às feministas e tal, me agravou. Mas, eu não sou realmente feminista, não sou esquerdista, não sou comunista, não sou nada disso. Eu sou, sou um advogado, né? Então, eu procuro analisar as coisas como advogado, como operador de direito. Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, essa que tem que ser a lógica. E não é, e é o que o pessoal reclama, que é justamente o ponto que nos traz hoje aqui, né? Não foi só para fazer um elogio à seleção feminina de futebol. É um convite que eu me senti lisonjeado, mesmo depois daquela live que eu faço comentários ou machista, né? A favor de Neymar e contra a pobre modelo, né? Que está lá enfrentando uma situação e tal. Eu já expliquei, né? E volto a explicar. Eu só falei que não é o caso de 213. Em tese, estupro. Não estou excluindo qualquer outro tipo de ilícito ou qualquer outra situação que a menina se sinta lá prejudicada, enfim, humilhada, sei lá. Isso é coisa que eles podem resolver entre eles no processo. Eu só falei do tipo penal 213. Se eu fosse o delegado do caso, se eu fosse o juiz do caso, o promotor do caso, não enquadraria a narrativa como estupro. Eu mantenho isso e tal. Se as feministas acham que é uma coisa que não depõe contra mim, né? Como esquerdista, sei lá. Então, tudo bem. Paciência. Então, eu não sou esquerdista. Bom, o convite do Jogo de Damas, né? Feita pela nobre, Miobe Cunha e Apoliana, que são as que se mantêm no programa, que estão aí se desenvolvendo, né? Por todas as dificuldades, todos os percalços próprios aí do Brasil, né? No momento que se encontra. É, foi para comentar a respeito do adiamento, ou suspensão, né? Do julgamento do habeas corpus do Lula, que seria amanhã. Eu não sei se está confirmado isso de suspensão ou não, mas aí quais seriam as bases jurídicas para isso, o que está acontecendo, o que eu poderia falar a respeito. Vocês lembram que a gente começou a fazer uma série aí, ilusões necessárias e tal, e se viu o trabalho do trabalho do Dan Shomsky, né? Que é um filósofo de Harvard, né? Do Nietzsche. E ele faz um trabalho muito interessante dessas questões de linguística como tecnologia. Inclusive, tecnologia de guerra, usada pelos Estados Unidos. Shomsky é americano, embora tenha esse nome aí russo, ele é americano. É um filósofo norte-americano muito conceituado. em Harvard, MIT, né? Aliás, ele... É porque esse Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, ele fica lá também, na mesma região ali de Harvard. Inclusive, naquele programa que eu falo, que eu fiz uma live lá, Shomsky explica por que que essa matéria que ele aplica está mais ligada à tecnologia que propriamente humanas, que seria o domínio de Harvard. E é justamente isso. A linguagem é uma tecnologia. e o direito é uma ciência que ela se alicerça na linguagem. E o direito, volto a frisar para vocês, é o cerne de tudo. Nós somos os direitos que nós temos. O que que era um escravo? O que que o escravo podia ser chicoteado, marcado, podia ser aleijado lá, podia ser mutilado, e estava tudo certo. Porque ele não tinha direito nenhum. Ele era uma coisa. Como um animal, você jaula, você engorda, você mata, você come, você frita, você faz o que quiser. Só os seres humanos, dentro do sistema jurídico válido, é que tem direitos. E nós, além de toda essa derrocada que nós estamos sofrendo na política, estamos ladeira abaixo, no abismo, nessa seara do direito. O terceiro mundo é isso. É o sub-cidadão, é o sub-humano, a sub-raça. E nós temos aí o sub-direito. E nessa realidade do sub-direito, o adiamento, suspeição, vista, sei lá, qualquer nome que der, do habeas corpus, do Lula, para avaliar essas provas novas, que estão sendo fornecidas pelo Glenn, pelo Intercept, que também está sofrendo bombardeio por parte de setores da esquerda. É se esperar, é óbvio, se colocar dentro desse contexto atual o HC do Lula, a lógica é uma nulidade processual, entre vários. Inclusive, as questões que o pessoal lá da uma live que eu fiz sobre opiniões que pediram a respeito do grupo expresso, tinha se dividido, estava com questões em relação ao Glenn, então, não é que não tinha nulidades antes do processo do Lula, sempre teve, nunca foi explorado. nunca foi explorado pela esquerda enquanto um movimento político para dar suporte, como foi a Lava Jato que pensou de um movimento político para dar suporte para cometer os abusos de poder. Então, você pensava dessa força extra dentro do processo. O Zanin, ele fez todo o feijãozinho com arroz lá, colocou todas as unidades, o Teixeira lá, o Paulo Teixeira, eles colocaram essas coisas. Só que, sem o suporte da mobilização política, o que teve para Lava Jato, a forma da Lava Jato não teve em favor da defesa do Lula. Ir para a rua, protestar, se indignar, bater panela, clamor público. Toda vez que eles chamam o processo e tal, e negam, e como a Rosa Weber fundamentou o voto dela totalmente estranho para a manutenção da prisão do Lula, fundamentava no tal do clamor público, a ordem social. embora a gente saiba que hoje provavelmente não vai haver aquele contexto, porque não se sustenta, ele não consegue mobilizar uma massa de iludidos como acontecia há tempos atrás. O pessoal hoje no mínimo tem dúvida de apoiar essas coisas que estão rolando por aí, o ouro, etc. Mas ainda tem gente que ainda segue cegamente isso aí, porque acredita que na verdade é uma sabotagem em cima de quem quer fazer o certo. Eu já falei, o pessoal da Lava Jato, Ministério Público, Judiciário, é aquele tipo de vilão que posa de mocinhos. É uma coisa, se fosse para fazer uma comparação, para quem assiste aí a juventude por ventura esteja assistindo, se vocês assistiram aquele filme desse Marvel que faz muito sucesso, que era do quadrinho e tal, é um episódio do Capitão América que ele encontra o amigo dele lá, o soldado invernal, acho que era o Capitão América 2, alguma coisa assim. Nesse filme é uma coisa interessante, o organismo, o órgão que é responsável pela defesa, por combater o mal, que é a S.H.I.E.L.D., é como se fosse o FBI ou a CIA, ela é tomada por dentro justamente do mal que ela combate, que é o arco inimigo lá, a HIDRA, é como se fosse a KGB, sei lá, os comunistas, coisas assim. Então, eles se infiltram na S.H.I.E.L.D., e da S.H.I.E.L.D. e coaminando a proposta de defesa. é justamente, se você fizer a comparação à S.H.I.E.L.D., se você colocar a S.H.I.E.L.D. como se fosse o Judiciário Brasileiro ou o Ministério Público Brasileiro e a HIDRA, as organizações criminosas, na verdade, a HIDRA, as organizações criminosas, já estão dentro do Judiciário e do Ministério Público. E essa é a questão, que é um tabu que ninguém mexe. Não sei por que os militares, alguns militares tomam a frente e querem manter a coisa dessa forma, o General Helena, aquele Paulo, alguns generais aí. Eu não consigo entender o porquê, se eles são realmente burros ou se estão ganhando dinheiro para eles. Eu não consigo entender ainda a lógica, mas ou são burros ou são corruptos. Ou um pouco das duas coisas. Porque não é possível que uma pessoa com QI acima de 60 que não esteja vendo o que está acontecendo. Você pode odiar o Lula. Eu, por exemplo, não tenho assim um morro de amores pelo Lula. Ah, sou lulista, sou não sei o quê, sempre fui atrás do Lula lá e fui indo atrás de... Eu nunca fiz isso, nunca fui em passeata nenhum. A questão do Lula é emblemática. É uma vítima de abuso de poder da magnitude dele. Então, como eu lido com várias vítimas de abuso de poder, que aliás foi até uma das colegas aí da rede que me trouxeram outro caso de abuso de poder, e é o que eu falo. Vamos imaginar o Zé Ninguém e tal. O que eu tenho de Zé Ninguém que sofre com abuso de poder do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário, não está no GV. Entendeu? Mas, o Zé Ninguém é Zé Ninguém. Então, veio do anonimato, continua do anonimato. como esse abuso de poder pegou pessoas eminentes como a Dilma, como o Lula e outros, mesmo o Palocci, o Palocci, o Bacari, Marcelo Odebrecht, vítimas de poder que são pessoas ricas e proeminentes na sociedade. Então, imaginei que, dando os elementos que faltassem para a defesa, porque a defesa também, ela entra naquela coisa padrão, achando que é um caso padrão. É que eu tentei o tempo todo alertar a defesa do Lula. Antes, muito antes disso ser constituído, acho que em 2014 eu tinha falado com a Dilma, falado com o Lula, inclusive, em 2015, eu fiz uma carta avisando para o Lula de tudo isso aí e tal, protocolei no Instituto Lula quais seriam as saídas, depois até teve uma resenha num artigo que um agente da direita tinha tentado, sugerido para ele fugir e tal. Não sei se estava falando do meu caso da carta que eu coloquei, não sei se teve outros casos assim de pessoas sugerindo, mas o caso é que eu fiz por escrito. Expliquei a estratégia até para ele poder se afastar do alcance dos inimigos para poder articular uma defesa. Isso não foi atendido e depois insistiu, chegou até mais contundentemente em dois aspectos. O primeiro foi num evento 924 na própria vara, 13ª vara de Curitiba, onde eu comecei a colocar para o Moro essas questões de nulidade processual, como se não soubesse o que está acontecendo, não passando, as falsidades documentais, que tinham que fazer documentoscopia, o que chamavam de prova, coloquei-se também para o Zanin, argui-se aqui o incidente de falsidade documental. enfim, aí culminou com um amigo escuro no TRF4, em janeiro, em 2018, já estava lá o prenúncio da prisão do Lula. E eu até tinha pedido uma ajuda para a Tássia Camargo, a atriz, para dar uma amplitude, o pessoal pegar isso aí e ampliar, ver, inclusive é nesse amigo escuro do TRF4 que eu falo do Somos, que faz a comparação do consenso fabricado e a resposta que o Glenn queria naquela entrevista do Intercept com o Lula. Como que tanta gente ficou contra ele, mesmo ele tendo toda aquela aceitação, se não era nada verdade. É a questão do consenso fabricado, é dessa engenharia de guerra. O Somos explica muito bem isso. Inclusive, depois do Somos que aparece, vai lá na campanha do Lula lá em Curitiba e tal, só que ninguém falava de Somos até essa peça da Mito Escuro. E também a questão das fraudes em relação ao processo fraudulento lá em Nova York, que ia dar um prejuízo para a Petrobras. Aí teve a RBA que fez uma matéria rápida, eu falei por telefone, mas ninguém aproveitou essa chance. qual era o argumento? Ah, sei lá, foi infiltrado, não sei de onde, deu histórico. Eu tinha uma certa projeção, mas na polícia, eu fazia ações para a polícia e tal. Então, o Sulá, sei lá, a cara de direito, o Sulá. Que é mais ou menos o argumento que uso em relação ao Glenn agora, que o Glenn é americano, que o Glenn era não sei o quê, que o Glenn sacaneou o Snowden, não mostrou as coisas, o Snowden não se deu bem e tal. Eu já falei, inclusive, acho que antes, já tínhamos feito uma manifesto em Estoril, em 2017, quando o Moro foi a primeira vez lá em Portugal, em Estoril, e eu tinha protocolado junto com o pessoal lá, estava falando aquele movimento de Andorinhas, lá de Lisboa, que o Snowden, como foi a estrela de Estoril, merecia um habeas corpus internacional, promovido até pela organização lá do Congresso. O manifesto de Estoril ficou de Coimbra a Coritiba, que foi um retrocesso. A gente saiu de Coimbra, das ordenações madelinas, da Filipinas, e descambamos para Lava Jato, que virou uma porcaria, uma perseguição medieval do martelo de torre. Bom, resumindo essa história toda, vou ver até depois se a Niob encontra essa matéria do Amigo Coscuri, para vocês lerem na íntegra, como foi feito lá no TF4, explicando para o Gebran que ia ser um prejuízo, ia destruir o país, ia destruir as empreiteiras, ia destruir toda uma classe, um segmento produtivo do Brasil, mas não adiantou nada. A vontade de destruir o Lula era tão grande ou realmente o objetivo era esse, era sabotar o Brasil. Doloroso, mas é uma hipótese. Talvez todos esses embargadores, juízes, policiais, promotores se corromperam e se venderam para o Departamento de Inteligência norte-americano para destruir o país. É uma hipótese. É impossível a gente imaginar tanta burrice que um brasileiro seja tão burro assim. Você tem que ter um pouco de maldade nisso. Não dá para acreditar. Como pensaram lá no 7x1 da Alemanha. Eu sou a pessoa que entregou o jogo. E esse é o ponto. Quando me acusaram de demagógico, um elogio para a seleção feminina, como que eu posso ser demagógico se a seleção masculina perdeu de 7x1 em casa para a Alemanha. A seleção masculina não pode falar nada da seleção feminina. Nunca. Entendeu? Então não foi demagógico, foi de coração e realmente achei o jogo muito bom. Não é bom porque era mulher que estava jogando. O jogo foi bom. com boa qualidade e com a prorrogação, quer dizer, com desgaste muscular muito grande. É visível que o trabalho de massa muscular das meninas não é nada... Você vê que ela tem uns corpos normais, não tem massa... um trabalho muscular fora do normal. Então, se você imaginar 90 minutos regulamentar depois de meia hora na prorrogação correndo, apanhando, levando um chute e tal. estiramento. Acho que elas se superaram ali. E perder de 2x1 para a França em casa foi um feito histórico. Estou de parabéns. De verdade. De verdade. Porque quem perde 7x1 não pode falar nada, né? Bom, é mais ou menos isso. Eu estava conversando com a Niove dessas questões aí. Então, ela até pediu para eu fazer uma palinha no jogo de damas. Que pelo menos o jogo de damas não acha que eu sou tão machista ou tão anti-esquerdista assim, a ponto de não poder nem falar dentro de um movimento de esquerda, movimento progressista, movimento que preza o feminino, o jogo de damas, que tem aí também se superado de todas as dificuldades e brincadeiras à parte. Eu estou aqui à disposição. Fico muito honrado com o convite. Sempre que quiserem convidar, eu gostaria de dar uma boa notícia para vocês. Dizer que segundo o artigo tal na Constituição, blá, 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 teve a pão dura e tal, então vai acontecer isso. Não vai acontecer nada. Enquanto a esquerda não pegar, botar todo mundo na frente dos tribunais, na rua, bater no panela, entendeu? Não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Por quê? O STF, como eu já falei, aquela história do predador, o alien e tal, o STF, até o STJ, os tribunais estão acuados por essa ameaça invisível, essa ameaça fantasma que fica, que um general fala e tal, outro fica ameaçando. Então ninguém quer pagar para ver. então se uma parcela da população não for ser a que veio, que quer, sinto muito. O Brasil vai para o buraco, o Lula vai ficar preso, entendeu? Vai ficar isso aí mesmo. Aí o Moro vai dizer que, olha, não fui eu que falei, mas se eu falei, então desculpa, entendeu? Porque na verdade o REC levou eu a falar, enfim. vai ficar nisso aí, infelizmente, pessoal. Como diria no direito, o direito não só ocorre, acho que dorme. Um abraço, pessoal. Admirável Mundo Novo Pronto pra você Admirável Mundo Novo Pra se admirar Admirável Mundo Novo Feito pra você Admirável Mundo Novo Pra você se admirar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho